Fala galera aqui é o BotoCaraBoto com mais um vídeo de last day porque hoje é dia de pegar itens pro barco tá ainda não sabemos que itens a gente vai usar no barco né só que existe a grande possibilidade de ter alguns itens aqui do banque bravo que peça né que é o primeiro né então quem sabe ele motor se pedir para montar com certeza motor deve pedir filtro entre outras coisas então a gente vai pegar aqui o do segundo andar desse terceiro né tipo esse aqui ó porque minha fome minha sede ó esse aqui era pra gente ter guardado ó tô com eles aqui até agora então tá beleza vamos só passar isso aqui ó e fica de boa então se você for novo se inscreva nesse canal compartilhe com amigos se você ainda não conhece o novo canal do banco tem link na descrição estamos postando muitos vídeos de last day lá vídeos curtos de 3, 2, 4, 5 minutos para marcar vários todos os momentos do jogo tá então dá uma olhada lá e a gente vai aqui galera para o terceiro andar do bunker então chegamos aqui né vamos torreta e abrir portas aqui e vou simbols eu tô ficando fedendo esses bichos estão me deixando fedendo mas é pipoco para tudo para ter lado vocês aí bicho fez eu tô cuspindo volta não ela vem esse bichinho que você obrigado a tomar porrada dele aí o outro aqui tá defendendo tira essa defesa aí tira a defesa aí aí e já era já era já era então maior tomo granada tomo tiroteio e rapaz olhei tirando a parede como que pode uma coisa dessa e explodiu explodiu vai fora a você amigo querido é você que tá aí aí tira essa defesa chata hein tá doido ou melhor pipoco na vocês aí também tome pipoco ó explosivo sério explode em mim não haha deixa eu puxar mais uma arminha aqui ó e vamos continuar vamos continuar tomei mais uma porrada aqui dá um tiro nesses aqui antes que o outro sai ali do esgoto ali também eita aqui é por causa do mundo querendo explodir o volta tá doido volta é um cara tão legal sabe tão de boa aí ó eu pertei o botão errado ali entrei no menu sem precisar de entrar e vai vir agora ó só só agora eu sei bicho feio quando ele ele vem junto com os outros lá ó que é chato né já pegou em mim e não vai cumprir de novo não beleza 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 a granada aí no cz e granada aí ó explosivo explosivo e rapaz ele explodiu mesmo é um zumbi que já tá morto e quer se matar tá doido outro explosivo aí eita beleza 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 aí ó aí que a gente igual eu não usei o negocinho cara é sempre eu esqueço de usar aquilo ali você tá doido velho vai tira esse escudo aí velho fazer eu voltar o vídeo todo o mapa todo mas eu vou tomar para todo não olha só caramba velho esse vídeo esse bichinho que eles colocaram no jogo só para atrasar a gente para a radiação pegar mais ali você tá doido ou o cara do cuspi chato é quer dizer que só tem zumbi chato né nesse no banque bravo é só zumbi chato não tem como ó ó um pouco na cz aí ó gritão vai gritar não vai beleza tome granada aí eu gostei um eu achei que tava aqui ó junto com os outros ali ó nossa senhora cuspão violento ali que eu já enchei energia na hora ó ó o outro ali não defendeu ó aí o volta fica feliz né deixa eu puxar mais uma arma aqui ó aí volta fica feliz aqui ó ó a defesa ó explosiva aí ó a gente bom dia não sei o que chega aí não sei aqui ó o que eu e cada um carro próximo e chato isso são dois vão dois na temporada pra pegar a beiradinha aqui ó ó a gente na água e ó Queira a defesa a maravilha aí fica feliz em agora o seu bicho feio posse posse aqui no cantinho aqui ó, mas ainda pegou, demorei ali ó, mas pelo menos ficou lá no canto, não ficou aqui, já deixa eu comer isso daqui ó, eita, deixa eu comer isso daqui, que ele tá ficando com sede, ah não, só na hora que eu vou, não vai deixar eu abrir a caixa do, tá doido, bateria ali, muito bom, muito bom, muito bom, será que o barco vai pedir bateria galera, vai saber hein, ó, pega você pra cá, ô, tira esse escudo aí, ih rapaz, se eu for ele pra cima, outro já veio, eita, se eu for ele pra cima, outro vai vir, mas já tá vindo já, tira o escudo véi, deixa eu matar esse aqui primeiro ó, aí sai fora, agora você tirou, ah mentira véi, mentira, você vai ficar então véi, vai ficar enquanto eu mato isso daqui ó, come granada, come, isso, esse aqui fica, vai fora, vai fora, fica recolhendo minha vida, fica recolhendo minha vida, e o outro ainda tá ali ó, defendendo ó, só falta aí, tem dois véi ó, aí o outro que não tá defendendo fica atraso, ó, eita só, aí ó, e já morreu os dois em sequência, de boa, de boa, de boa, ó o bichão aí ó, ó os bichão aí, ó os bichão aí, para de, para de tacar esse cuspinho em mim, tira pra dedéu né véi, cê tá doido, aí bombástico, bombástico tá ali na bomba, beleza, 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 cruza, vamos pro próximo aí, tome granada, não, não vai me dar soco aqui não, aí, pelo menos me bateu, pelo menos me bateu, caraca, eu já vou ter que usar uma pílula aqui véi, deixa eu só trocar aqui ó, vocês, por vocês tá, aqui, vou por você aqui, beleza, já vou usar uma pílula dessa aqui ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ah não, deixa eu abrir esse trecho, agora é o boss chato né, o boss chato, vem pra cá tá, tá, vem pra cá, vem pra cá, pra você ficar longe dos bichinho que vai sair ali ó, beleza, deixa eu ver se vocês estão sem defesa, né, claro que tá defendendo né, se vocês não defenderem né, se não são vocês né, se vocês não defenderem não são vocês, tira a defesa aí, tira a defesa, ó um ali tirou a defesa, mas ficou perto do boss, aí me quebra, vai lá, me pegou ainda, que que é isso, ah não, esses bichinho é chato, ô conjunto de bichinho chato, vai tira a defesa, vocês estão em linha reta véi, tira as defesas aí, tira, tira só, aí, mais um boss louco, ainda ficou um, ficou só um, ficou só um, tá de boa, tá de boa, volta, vai ter que usar, nossa, usar dois comprimidos aqui, é sacanagem né, véi, é sacanagem, véi, vai, enche a vida aí, ah, o bichinho ali não tira a defesa, véi, agora que ele tirou, ó, só porque tá protegido pelo boss ali ó, agora, agora é o do gás, acho que agora é o do gás, né, ó, o do gás, ó, já tá vindo ali ó, já tá vindo doidão ali, vai, grita aí, grita aí, grita aí, grita aí, agora qual que chama o próximo aí, chama o próximo aí, é o do cuspe, é o do cuspe, já era, já era, já era, já era, agora pra matar o boss, e a arma vai acabar, aí, eu vim aqui pra usar com a Scar, mas eu esqueci, nossa senhora, nossa senhora, já era, já era, posso tomar uma porrada nele aqui não, tomar uma porrada nele aqui não, maravilha, 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 acho que nem precisa de outro comprimido, acho que foi um só, né, então vamos lá pegar mais itens aí, pra quem sabe, quem sabe a gente vai ter que usar ou não no barco, né, mas a gente já tá prevenindo aí, quem sabe, né, juntar uns trenzinhos pra gente, quando vir um barco, só pega os itens que vir novos ali, pra montar ele, que se tiver que montar, se tiver que montar, a gente nem sabe, né, então galera, estamos aí com mais itens, baterias aí, itens aí pra nós, eu vou levar isso aqui pra cima, que depois eu invado o quarto andar, que eu ainda tenho que pegar esse negocinho aqui, pra gente pegar mais itens, se você gostou, deixa o seu like, eu sou o Boto, te vejo no próximo!